Engraçado, né? Eu lutei tanto pra você parar de se envolver e eu quero me envolver. Cesar Black beija a Kali, se arrepende, e pede tempo em A Fazenda 15, me curar da culpa. Aí pessoal, beleza? Hoje vou contar pra vocês o babado que rolou em A Fazenda 15. Então, o Cesar Black e a Kali Fonseca deram um beijão depois da festa, tá ligado? Mas peraí, o negócio ficou tenso depois disso. Os dois passaram a noite juntos, mas as cenas picantes não foram ao ar. Aí o enfermeiro, o ex-BBB, bateu um papo com a cantora e confessou que se arrependeu, mano. Preciso me curar desse sentimento de culpa. O cara mandou a real, no dia seguinte, ele chamou a Kali pra uma conversa séria. O Cesar tava todo preocupado, falou que tá com receio de se envolver e com a consciência pesada. A loira tentou tranquilizar ele, disse que não precisa virar um casal no reality, mas o cara tava na vibe de se resolver consigo mesmo. A Kali ainda soltou que o relacionamento que ela tinha fora do programa não tava muito promissor. E aí ela ficou feliz de acabar com isso. Você despertou uma coisa diferente em mim, ela soltou essa. Só que o Cesar foi firme. Preciso de um tempo pra me resolver, me curar desse sentimento de culpa. Não tem nada que você possa fazer, só continua sendo você mesma comigo. O cara explicou que é todo sistemático, planeja tudo, mas essa parada pegou ele de surpresa. Aí, falou com outros peões sobre o rolê. Teve até o Radamés perguntando sobre o beijo. E o Cesar mandou. O momento foi massa, mas eu tava na minha. No dia seguinte, o cara tava mal pra caramba. Uma ressaca moral braba. Sabe quando você faz algo e a consciência pesa? Pois é, o Cesar tava nessa vibe. Contou que pediu um tempo pra entender o que rolou entre os dois. A Alícia X deu uns conselhos, falou que o que ele tá sentindo não é do tamanho da situação, e que não precisa tomar decisões agora. E aí, o Cesar soltou que a parada que ele mais evita na vida é magoar as pessoas. Que situação, né? Fica ligado que isso ainda vai dar o que falar em A Fazenda 15.